E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo pra falar da SS2, novamente, algumas novidades aí que vão chegar no dia da temporada e outras depois, a gente não sabe exatamente quando, mas assim que tiver vou informar, os vazamentos são da Muffin, então, vamos lá. Esses três magos por 800 bufunfas, no texto diz que eles têm algumas coisas na manga, sabe como é aquele trejeitinho de mago, a skin é estilosa, só que não tem muita variedade, né, são apenas três roupas iguais, apenas um recolor. Esse pacote vem dia 15 junto da SS2, e depois dessa armadura, custando 700 bufunfas, o rosto custando 200, a cor 200 também, e a padronagem por 300 bufunfas. O pacote completo sai por 700 e é bem melhor pegar o pacote, né. Vocês lembram que essa skin vazou um tempinho atrás e tá aí, ela não tem data ainda, mas é bem estilosinha, né, aí tá falando que é uma armadura, uma roupa protetora. Pra quem tá interessado no show da Hatsune Miku, eles vão mudar um pouquinho a foto do show solo dupla squad, vão colocar o rostinho dela embaixo, ficou bem bonitinho, e aparentemente a data é do dia 29 de setembro ao dia 5, mas isso também pode ocorrer alguma mudança. Tudo aí pode ocorrer mudança, né, porque até sair exatamente na loja ou no jogo vocês sabem que pode mudar, o corvo que eu diga, né. O passo em falso, clube do salto, bola detonante, foram adicionadas novamente na versão solo do show da SS2, e também aparentemente nada aí envolve o skill based, sabe, as finais vão sair iguais pra todo mundo, independente do nível de habilidade, é o que tá dizendo aí. E essa skin que é do passe, ela não saiu do passe, tá, podem ficar tranquilos, só que a versão dela mudou, em vez de ser essa, eles colocaram essa outra, com uma cor diferente, pra combinar com essa fotinha de capa do jogo, as key art, sabe, da temporada. Então pra ficar tudo bonitinho, tudo certinho, eles resolveram fazer essa mudança. Mas, é basicamente isso por enquanto, já, a SS1 tá chegando aí, e eu vou cobrir tudo como eu falei anteriormente pra vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um agradecimento ao Jubas Prime, Pedro Dark, e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu, e fui!